Sonhos com você todas nós, com uma mente vazia tão vaga Livros jogados na mesa, um sentimento tão rasa Me sinto sombrio e meio sabre, vivo em um mundo estranho Minha mente é um pesadelo, mas eu não posso fugir Luto até ter um pane, continuo no foco constante Ando falando sozinho, conversando com as paredes Elas me entendem, mesmo sendo louco Elas me entendem, mesmo sendo louco Eu não preciso ser vazio, eu não faço aparência Elas me entendem, mesmo sendo louco Sonhos com você toda noite, com uma mente vazia tão vaga Elas me entendem, mesmo sendo louco Elas me entendem, mesmo sendo louco Com uma mente vazia tão vaga Livros jogados na mesa, um sentimento tão rasa Me sinto sombrio e meio sabre, vivo em um mundo estranho Minha mente é um pesadelo, mas eu não posso fugir Luto até ter um pane, continuo no foco constante Ando falando sozinho, conversando com as paredes Elas me entendem, mesmo sendo louco Ela disse que não ligava, eu disse tudo bem Garota, eu tinha um plano, eu queria nadas bem Só que tudo desandou e eu me entendi com o tempo E eu vejo que tudo isso não é como antes E até que eu tente Eu sei que isso não é mais como antes E até que eu tente E os meus sentimentos não são mais os mesmos Ainda penso bastante na gente Garota, eu vim da lama e eles sabem disso Todos esses mal ainda contam comigo Tenho um peso grande e eles sabem disso Ela disse que não ligava, eu disse tudo bem Garota, eu tinha um plano, eu queria nadas bem Só que tudo desandou e eu me entendi com o tempo E eu vejo que tudo isso não é como antes E até que eu tente Eu sei que isso não é mais como antes E até que eu tente Os meus sentimentos não são mais os mesmos Eu sei que isso não é mais como antes E até que eu tente E até que eu tente Erase everything E até que eu tente Tô meio dopado A nicotina que me mantém vivo Discussões Essas brigas acabam comigo Eu até tento Mas sempre a mesma merda Brigas, mentiras, nunca cresce um nível Como objeto É assim que eu me sinto Manipulável Descartável Algo substituível Não que eu seja Mas eles me querem assim Eu tô cantando as horas pensando no tempo Eu sei o quanto poderia ter sido diferente Eu sei Minha mente é um tormento Eu não me conheço Eu sempre sinto o passado porque eu lembro de coisas horríveis que eu cometi Eu sempre penso no passado e nesses erros que eu cometi Me sinto tão exausto Me sinto tão exausto São tantas pesadelas que nem lembro mais E eu abri mão de mim por nós Coisas tão simples Coisas tão simples Que eu poderia ter evitado Um amor tão simples Eu não deveria ter quebrado Mesmo com chances e chances Errei de novo e de novo Eu queria muito que você enxergasse o meu esforço Eu sei que isso é tão doloroso Mas vai pra alguns lados Eu lutei Cansavelmente por mais Agora eu não quero mais Como mais que eu ainda te ame? Como mais que eu ainda te ame? Ainda dói Eu soube de coisas que eu não queria Ainda dói Ainda dói Ainda dói E se eu fizesse essa noite Tô cansado de tanto sofrimento Tudo isso me aliviaria Garoto eu penso nisso todo dia A minha mente senta uma utopia Consigo que foge comigo Não entenda enquanto eu tô cansado A minha mente me consome Eu me sinto tão rasa Eu tentei de tudo pra esconder eu sofri antes Por isso eu sumi Eu já não aguentava mais Essa luta é o cotidiano Ela sempre esteve sata E realmente na minha mente Me sinto insuportável Eu sei que sentimos não é mais amor Garota eu enlouqueci Infelizmente não sou mais o mesmo Não sou mais o mesmo Eu não tenho medo Não tenho desejo Virei um peso ou outro Eu simplesmente não me importa Eu simplesmente não me importa Eu não me importa Eu simplesmente não me importa Eu não me importa Eu não sei O que pode ser feito Eu não sei O que pode ser feito O que pode ser feito Aonde vamos chegar com isso Essas vozes Essas vozes Tanta paranoia Tanta paranoia Eu não sei 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 Eu não sei